Mas sobre energia elétrica, é que a partir de dezembro o valor da conta de energia deve ficar ainda mais caro para os piauienses. Isso porque a Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou o reajuste de 19,30% nas tarifas de energia da Equatorial Piauí. Quem tem mais informações sobre essa mudança é a nossa repórter Ilana Lima. A conta de energia elétrica no Piauí ficará 19,3% mais cara a partir de 2 de dezembro. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou o reajuste tarifário anual da Equatorial Piauí. A distribuidora atende cerca de 1,4 milhão de unidades consumidoras em 224 municípios no estado. Para os consumidores em alta tensão, como as indústrias, o reajuste será de 24,98%. Já para os consumidores em baixa tensão, como os residenciais, a alta será de 17,89%. Os itens que mais impactaram o reajuste foram os encargos setoriais e os custos com compra e transporte de energia. A Anel informou que cerca de 275 milhões de reais foram revertidos em favor dos consumidores pela aplicação da lei que repassa créditos tributários referentes à retirada do ICMS da base de cálculo do PIS, PASEP e da COFINS, resultando na redução de mais de 11% do reajuste tarifário. Obrigado. Obrigado.